Um foragido da justiça foi preso depois de cair de moto, exatamente uma moto que ele tinha roubado lá no município de Autos. Ele é especialista em roubo de motos na região da Grande Teresina, ou seja, Teresina, Timon, José de Freitas, Autos. Ele fazia um verdadeiro patrulhamento para identificar aquelas motos que, no entendimento dele, seria mais fácil roubá-las. Em uma dessas empreitadas, ele acabou sendo perseguido e acabou caindo. Ele estava, inclusive, com uma faca durante a perseguição policial e foi parar no HUT. Quem tem as informações é o repórter Miguel Mendes. Agora são 6h44 na tela do balanço que o povo quer ver. Roda! A Guarda Civil de Autos trouxe uma ocorrência aqui para Teresina de um homem aqui da capital que estava fazendo roubos na região. Ele, além de roubar motos, utilizava-se de uma arma branca para render as vítimas. Só que, para azar dele, ele acabou caindo da moto depois de ter roubado esse veículo. A Guarda Civil conseguiu chegar até ele, fez a prisão do mesmo, mas ele estava bastante lesionado. Foi encaminhado ao HUT para depois ser feito o boletim de ocorrência e autuar por roubo de moto. E também ele já é foragido do sistema prisional aqui da capital. Inclusive, foi recuperada uma moto roubada hoje pela manhã, pelo mesmo. Pelo mesmo? Sim, sim, uma pouca, uma pouca, uma rouba de moto. Ele andava com ela. Aí vocês só vieram aqui para fazer os procedimentos? Sim, sim, sim. Outra equipe está trazendo ele lá porque ele precisa de cuidar dos médicos. Isso aqui foi... Ele usou para tomar a moto hoje pela manhã. A Guarda Civil quer dizer que ele é um suspeito de ter roubado um veículo. Ele é um forajero do sistema prisional. Ele estava com essa arma aí roubando o moto. E roubou hoje pela manhã na Kennedy. Aí, no caso, ele, na fuga, acabou caindo? Caindo. Ele é de Teresina, ia para Alto Longar e sofreu esse acidente. Ele caiu de moto, quebrou a cavícula, está no HUT e a gente está trazendo ele para cá para ser tomado os procedimentos legais. E aí, eu vou te dar um pouco. E aí, eu vou te dar um pouco. O que é isso?